Sinto saudade de você Sinto saudade de você Meu eterno amor Eu gostaria de ficar Com você um pouco mais Mas amanhã bem cedo Eu tenho que partir Amanhã bem cedo Eu tenho obrigações a cumprir Eu gostaria de ficar Com você um pouco mais Mas nossa cidade é tranquila Ela é morta demais Eu gostaria que ela fosse um pouco mais movimentada Que ela tivesse muitas fábricas Cheia de chaminés Cheia de chaminés Cheia de chaminés Mais tempo longe de você Sem falar Menina, sem falar Na cana de sempre pinta leve Na cana de sempre pinta leve Ana Maria, meu bem O nosso amor só no mês que vem Ana Maria, meu bem O nosso amor só no mês que vem Eu lhe cuido nas prestações E tranquilizo nos corações Eu lhe cuido nas prestações E tranquilizo nos corações Ana Maria, Ana Maria Eu volto logo pra você Manda Maria Manda Maria Eu volto logo pra você Eu sei que ela seria poluída Mas em compensação Seria mais tranquilo Meu coração Que sofre Por ter que ficar Mais tempo longe de você Sem falar Menina, sem falar Na cana de sempre pinta leve Na cana de sempre pinta leve Ana Maria, meu bem O nosso amor só no mês que vem Ana Maria Ana Maria Ana Maria Eu volto logo pra você Ana Maria Ana Maria Eu volto logo Ana Maria Oh, Ana Maria Ana Maria Ana Maria Oh, Ana Maria Ana Maria Ana Maria Eu volto logo pra você Ana Maria Ana Maria Ana Maria Eu volto logo Ana Maria Oh, Ana Maria Ana Maria Ana Maria Ana Maria Eu volto logo Eu volto logo Eu volto logo Ana Maria